Nesta noite, no dia 19 de setembro de 2012, a CIP, Associação Empresarial de Comerote, proporciona momentos da máxima importância para o município, momentos de democracia e cidadania, para que os mais de 27 mil cidadãos de Comerote e seus 20.552 eleitores, segundo o levantamento do TRE, feito em 2011, possam conhecer melhor as propostas dos candidatos a prefeito. Estão presentes ao plenário da Câmara de Vereadores, palco deste encontro democrático, os três candidatos, por ordem alfabética, candidato Ankerdor Zimmermann, do PT, que tem como vice Klaus Lieskopf, candidato Paulo Pizzolatti, do PP e da coligação Pomerode, do Rumo Certo, que tem como vice Klaus Lieskopf, e o candidato Rolf Nicolotelli, do PNDB, e da coligação A Força do Povo com a Pomerode, com o vice Klaus Lieskopf, As candidaturas receberam, discutiram e aprovaram as regras deste debate, em reunião realizada na semana passada. O encontro será composto por sete blocos, com tempos e finalidades diferenciadas entre si. A cada início de bloco, será anunciado o tempo para perguntas e respostas, bem como a forma de funcionamento do bloco. Este tempo será rigorosamente cronometrado pela organização do debate, e placas serão levantadas para avisar ao candidato, quando o seu tempo estiver esgotando. Trinta segundos antes do final. Também, nos dois primeiros blocos, há uma placa de noventa segundos antes do final. O tempo de resposta passa a valer assim que o perguntador, enfim, dar o seu questionamento. Aqui no local do debate, não serão permitidas quaisquer manifestações de assessores ou demais presentes. Aplausos e a pulpos não serão tolerados pelas regras do debate. Possíveis pedidos de direito de resposta, em caso de defesa da honra ou dignidade de um candidato, serão analisados pelo assessor jurídico da CIP. Caso estoconda, explicaremos como se dará uso no tempo, já constante, das regras que as candidaturas aprovaram. Quero fazer uma pequena correção, falha minha como o apresentador e mediador do debate, o vice, o candidato a vice-prefeito, na chapa do candidato Paulo Pizzolatti, é Erzio Crick, e não Gladys Hivert, como eu disse antes. Desculpem a falha. A Associação Empresarial de Pomerode agradece a presença dos candidatos, seus assessores, da imprensa e demais presentes. A seguir, começaremos o debate com a participação efetiva dos senhores candidatos.